Eu pedi a palavra, uma explicação pessoal, presidente, porque não tive tempo, na fala ordinária, de mostrar as fotos do evento que acabou ocorrendo na última sexta-feira lá no Meiridota, em prol daquela mãe que sofreu aquele, que palavra que nós temos para isso, uma violência, um desrespeito, uma agressão extremamente sem necessidade, nenhuma agressão tem necessidade, mas é o mundo que ainda estamos vivendo. Eu queria mostrar a parte boa, eu quero mostrar a parte que nós estivemos lá fazendo uma passeata, e essa passeata eu quero parabenizar o Comude e também a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB, que estiveram presentes lá, juntamente com o Comude, reunidos, fazendo um barulho, com um assobiaço lá, levando cartazes, pedindo respeito, pedindo mais solidariedade entre as pessoas, mais amor no coração das pessoas, porque eu vou dizer, como está faltando respeito nessa população. Gente, como o cidadão é desrespeitoso hoje. E nós não podemos mais deixar que isso aconteça. Vamos ensinar as pessoas a respeitar o seu próximo, porque respeito não dói a ninguém. A falta de respeito pode gerar dor, mas o respeito não dói a ninguém. Muito obrigado, Sr. Presidente.